Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona Porque sanfona não é difícil, sanfona fácil Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem Comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita O nome da música é Botano Quente Música que ficou famosa com o grupo de forró Os Três do Nordeste Vamos à corda Então pessoal, essa música é bem fácil E vai ficar ainda mais fácil na nossa aula O ritmo dela é baião Já já vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer Certo? O tom é sol menor E o primeiro acorde é o acorde de sol menor Que vai ser tocado dessa forma Sol, si bemol, ré Depois teremos o acorde de sol menor Depois teremos o acorde de dó menor Que vai ser tocado dessa forma Sol, dó, mi bemol Teremos também o acorde de ré com a sétima Que vai ser tocado dessa forma Lá, dó, ré, fá sustenido Teremos em seguida o acorde de fá com a sétima Que vai ser tocado dessa forma Lá, dó, mi bemol, fá Vamos ter também o acorde de si bemol Que vai ser tocado dessa forma Si bemol, ré e fá Depois teremos o acorde de sol com a sétima Que vai ser tocado dessa forma Sol, si, ré e fá Ok pessoal Vamos ver aqui agora Como é que a gente faz para tocar essa música aqui nos baixos Lembrando O ritmo da música é baião O tom é sol menor E o primeiro acorde é o acorde de sol menor Eu já estou aqui Sol, sol menor Como é que eu chego aqui? Eu tenho aqui o dó E aqui eu tenho sol, sol menor Certo? Sobre o ritmo A gente pode fazer esse ritmo aqui Bem simples Um toque aqui Dois toques aqui Também tem o baião tradicional Que Luiz Gonzaga fazia Que é esse aqui Um toque aqui Um toque aqui Um toque aqui E dois toques aqui Fica desse jeito O próximo acorde É o acorde de dó menor Que está logo aqui Dó 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 menor Depois a gente vai ter o acorde de ré com a sétima Ré Ré com a sétima Depois teremos o acorde de fá com a sétima Logo abaixo do dó Fá Fá com a sétima Depois teremos o acorde de si bemol maior Si bemol Si bemol E por último teremos o acorde de sol com a sétima Sol, sol com a sétima Pessoal Vamos ver aqui agora Como é que a gente faz O solo dessa música Eu vou fazer aqui bem devagarzinho E vou disponibilizar para vocês aí A imagem com as notas Os dedos E os acordes do acompanhamento Ela é desse jeito Ok pessoal Vamos ver aqui agora Como é que a gente faz O solo dessa música Com o acompanhamento aqui dos baixos Lembrando Aqui nos baixos Na hora do solo A gente vai tocar apenas Sol menor E ré com a sétima Sol menor Ré com a sétima E sol menor Vai ficar desse jeito o solo Ok pessoal Vamos ver aqui agora A música cantada Eu vou cantar Eu vou cantar aqui a música Bem devagarzinho Vou fazer os acordes aqui do teclado E vou fazer aqui também os acordes Aqui no baixo Certo? Vou também disponibilizar para vocês aí A imagem com a letra da música E a hora exata E a hora exata que entra cada acorde Ela começa com o solo menor Ninguém segura Nesse forró Dó menor Se só tivesse a bumba Eu danço até uma rumba Aí ré com a sétima Numa perna Sol Aí vai para a sol menor Mas se tiver uma sanfona Me agarro com a dona Eu vou botando quente Aí vai para a dó menor Saia da frente Minha gente A noite é nossa Aí vai para a sol menor Forra é bom É na palhoça Ré com a seta Mas eu vou botando quente E sol menor Aí repete esse trecho Saia da frente Aí vem a dó menor Minha gente A noite é nossa Sol menor Forra é bom É na palhoça Ré com a seta Mas eu vou botando quente Aí vai para a sol menor Depois disso A gente segue para o refrão Aí no refrão A gente está em sol menor Vai para a ré com a seta Eu vou botando quente Ré com a seta No forró da gente Sol menor Eu vou brincando Eu vou pulando Eu vou botando quente Aí dó menor Fá A noite inteira No forró da gente Si bemol Aí ré com a seta Ninguém segura Ninguém segura Sol menor Sol com a seta Não é outro pé Dó menor Aí ré com a seta Como é gostoso Forró quente com mulher Sol menor E aí refrão de novo Eu vou botando quente Ré com a seta No forró da gente Sol menor Eu vou botando quente Ré com a seta No forró da gente Pessoal A música basicamente é isso Depois disso A gente faz o solo Lá do começo E canta a música todinha Até o final É isso aí galera Essa foi a nossa aula de hoje Espero que vocês tenham gostado Curte Compartilha Se inscreve no canal Comenta aqui O que vocês estão achando Pode pedir música Pode comentar Se tá fácil Se tá difícil Tá bom? Lembrando Quem quiser adquirir A nossa apostila Com mais de 50 músicas De forró Tudo facilitado Do jeitinho Que eu ensino aqui no YouTube É só falar comigo Pelo WhatsApp Que tá aparecendo na tela E quem quiser Telas comigo online É só falar comigo Pelo WhatsApp Que tá aparecendo na tela Um abraço E vamos tocar sanfona Porque sanfona Não é difícil Sanfona fácil Eu vou botando quente Um forró da gente Eu vou botando quente Eu vou botando quente Um forró da gente Eu vou botando quente Um forró da gente Sim, 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 sim